E aí eu peguei o janela posso subir liga Peguei o janela peguei o L vai fi vai que aqui foguete não tem ré não bagulho louco tem fogo 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 Achou vou pra B relaxou Ixi era na A já mano E é outro E aí bora bora Boquei o L Acho que é bom Dá o clique Dá o clique Dá o clique fogo na bomba Foda-se 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 O cara vai energia Foda-se O Late que o TR é o nosso O TR é nosso Passar as tatiquinha pra cês Vai atatica Vai atatica Corre do mundo no B Mais daí desce rato sobe e liga Iplanta A E osób Eu já não entendi nada Bora o todo mundo B Todo mundo B desce rato sobe e liga no meio Desce aqui, desce rato, desce rato, eu vou fazer um barulho B, só B liga lá, posso subir liga e ir pra A, pode ir pra A, posso subir liga, ai dá ruim, pega esse da liga, bora, para não, para não, a tática não falha, a tática não falha, pega o da janela, Isso, agora os dois da B só, pronto, pronto, acabou com os caras, os caras não entenderam nada, aí entenderam nada, agora mano, a smokeadinha, vocês sabem fazer smoke? Não, nenhuma? Qual smoke você sabe fazer? Faz ali então, pode fazer, pode fazer. Aquela bang perfeitinha, vai tá tudo, eles vão tá certo, vai, banga lá, tem que jogar HI aqui na, jogar HI aqui na passagem, aqui ó, meu deus do céu, meu amigo, esse HI, é, era pra vir ali, planta ai que a CT ficou torta, vai acabar rápido, vai plantar, vai plantar, Alguém tá afim de plantar, Alguém tá afim de plantar, Diago ou menos 70 e liga, Diago ou liga, Salsicha ou ovo? Salsicha ou ovo? Pode ser salsicha. Tá, vai ter do CT agora, vira CT ali, Vira CT ali pra nós. Mas não é CT. Ah, vai ter ó, não tem. Será que não tem ninguém mano? O cara vai vir agora, quer ver? Tira a cara, tira a cara. Mentira. Cabe assim ó, Chupa seus, meus lixos. Pode ir sem medo que eu to subindo rato aqui ó, tem um na liga, um na janela, tem Moscou já. Peguei janela, posso subir liga. Peguei o janela, peguei o L, vai fi, vai que aqui o foguete não tem ré não, o bagulho é louco, tem fogo, 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 fogo. Os caras já vão saber que é aqui já, vai com a arma na mão, vamos matar mano. A cabecinha não caiu nunca, mas tá tudo certo. A cabecinha não caiu nunca, tô esperando ainda a smoke da cabecinha cair, tudo bem. Nossa mano, aí eu trolei, eu achei que o cara ia vim da caverna. A cabecinha é meu. Tá subindo a cabecinha. Ah, vai se fuder tio. Ah, então toma, então se quer outro, então toma. A direita da janela, vai ter liga também acho. Tem liga, tem liga. Ah, o cara. Nossa. Cris compliqué. Pcp Apelou, hein. Ah, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que o TR é o nosso, TR é o nosso, passar as tatiqinha pra vocês. Tá gravando, né? Nada, você acha? Taluco. É, senão eu tenho que jogar bem né. Cando. Cheatou, cheatou em mim Não tem ninguém na B mano Ninguém na B mano, ninguém, ninguém, ninguém Ta tudo na A, tudo na A Tudo na A, tudo na A Pau e B, pau e B sem medo Acabou Acabou Tem aqui já mano, tem aqui já, vai ser aqui Nossa Ai deu ruim essa porra em Deu não Nossa Plantei, plantei Só tirar a cara mano Só tirar a cara Tira a cara Tira a cara é nossa, ta ganho Tem fundo lá Varanda Boa Meada 2 CT Parece não, 2 CT é nosso parece Carimba 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 que essa é nossa Trilo cara Brisco, eu não sei de onde vem os cara né, é isso que eu falei meu deus travou tudo aqui mano o que que aconteceu no pc eu tô no fundo tem dentro do bunker um ai fiquei gordo pegaram c4 e voltaram vou atrás vai nas costas então ganha ta fundo ultimo chegou a c4 to avançando mesmo caralho não pega ai ta avançando fundo fiquei sem bala mano é nosso foi meu deus tava seguim seguim coitado aprendi contigo tudo seguim tudo seguim pega os cara do meio seguim seguim ah mano que eu morro toda hora é ta na base ta na base os cara ainda nem sei onde é que os cara tão acabou acabou pra eles base ct ta escuro baixo mano não morreu olê 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 e a cara respeita respeita e e e e e